As obras de elevação da SC 350 entre Rio do Sul e Aurora no Alto Vale foram anunciadas hoje pela manhã. A nossa equipe do BG acompanhou o ato e traz mais detalhes agora na reportagem. Quem trouxe a novidade e anunciou o início das obras para o Alto Vale foi o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Jerry Comper. O parlamentar afirma que se trata de uma obra de caráter emergencial para a região. É um projeto antigo de todos nós, um desejo antigo de todos nós e no dia de hoje, 9 de janeiro de 2024, a gente poder estar realizando esse sonho da sociedade, uma necessidade. A empresa é uma empresa muito boa que vai começar e vai terminar, aquilo que o nosso governador sempre fala, ter começo, meio e fim. Nós viemos aqui para realmente começar e terminar o que é a determinação do governador. Que nós fizemos, possamos fazer um trabalho realmente que não venha mais comprometer a SC 350. Então está em torno de 10 a 12 milhões esse orçamento para a execução dessa obra. São cinco pontos aqui na SC 350 entre Aurora e Rio do Sul que serão elevados. Uma vez que quando chove, o trânsito fica bem difícil, quando não há impedimento de passagem. O prefeito de Aurora também esteve presente no anúncio de início das obras e falou sobre o impacto que a falta delas causa para o município. É uma obra muito importante, uma obra que se falava há anos, mais de 10 anos que eu lembro que estão fazendo essas cotas aqui que vão ser levantadas e nunca aconteceram sair do papel. E para o município, com certeza, além de custo, que a gente tem que arrumar a Serra do Taboão, dar acesso para todo o pessoal da agricultura, trazer comida para os animais, a saúde, que é muito importante, modiários. Isso aqui nem se fala, isso aqui é 10, 12 milhões aqui. Para o Alto Vale todo não é nada. Eu sempre digo assim, o dinheiro nós pagamos imposto, todo cidadão que mora aqui, eles não querem vender a sua casinha que eles compraram aqui. Eles conquistaram, trabalhando tantos anos para morar aqui em Aurora, em Ituporanga, em Rio do Sul. Eles querem ter um acesso digno. Para que as obras saiam do papel, o governo do estado de Santa Catarina ainda conta com uma parceria da Amave, Associação dos Municípios do Alto Vale e do Itajaí. Enquanto José Tomé assumiu a presidência, a entidade doou o projeto à Secretaria de Infraestrutura do Estado, ressaltando a importância da iniciativa e como ela influencia na região. Isso atrapalha muito a questão da economia, escoamento da produção da região da cebola rumo à BR-470, impede o acesso à saúde ao nosso hospital regional, tratamento na Renal Vida também. E essa foi uma demanda apontada pela Amave ao governo do estado de Santa Catarina. Inclusive o projeto foi feito pela Amave. Eu tenho uma alegria muito grande de dizer isso, que o projeto foi feito enquanto fui presidente da Amave no ano passado, em 2023. Uma ação em conjunta, trabalho em conjunto para o bem da população do Alto Vale.